O Espírito Gospel tomou conta de quem chegou atraído pela fama do Natal na Beira Baixa e recebeu um presente. Estamos a viver aqui uma noite fantástica, ouvir aqui um grupo de gospel também fantástico, com música muito boa. Ainda faltava mais de uma hora para acender o madeiro e já estas vozes contagiavam o largo que ano após ano se transforma num mar de gente. Foi uma surpresa para nós também, a primeira vez que estamos aqui em Penamacor, mas foi uma surpresa muito agradável e foi muito maravilhoso ver toda a gente a juntar-se a nós e a fazer parte deste corpo. É o melhor enquadramento possível. É mesmo aquilo que eu falava que é este coração quente. Toca na alma. Eram já centenas as pessoas que em poucos minutos contornaram o cenário e deram de caras com a nova face da mesma moeda. Toneladas de madeira de sobreiro haveriam de herder à meia-noite. É lindíssimo, vale a pena. Vale a pena mesmo. É enorme. E o que tinha de ser, aconteceu com o improviso e alegria a misturar. Realmente é uma coisa fora do normal aqui para a beira. Embora nos outros se desajam, mas são pequeninos comparados com isto. E como diz um grande amigo nosso, madeira é do povo. Madeira é do povo. É isso, madeira é do povo. Tem que ser. Isto é magia pura. É magia. A lenha ainda estava úmida e levou mais de uma hora a mostrar a exuberância do costume. Mas venceu a persistência e o investimento camarário. Investimos em cerca de 150 mil euros, mas obviamente que o retorno económico vale bem a pena e vamos continuar a apostar e a reforçar a aposta no evento. Pena Macor marcou o arranque das festas natalícias e passou o testemunho. Em dia de consoada, o madeiro vai herder em todas as freguesias do concelho.